Na semana do cliente são realizadas diversas ações para comemorar essa data. O Lucas está com um convidado especial e vai falar mais sobre o assunto. Pois é, Aline Aragão, qual a melhor forma de se comemorar o dia do cliente se não for com descontos ou outros benefícios na hora da compra, né? Pensando nisso, os lojistas e a CDL de Aracaju realizam várias ações para fortalecer as relações de consumo. Para poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o senhor Carlos Alberto Deixeira Lira. É o Carlos Lira, diretor financeiro da CDL Aracaju. Senhor Carlos Lira, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância e interesse do público, né? Como é que foram e como é que estão sendo essas ações? Nós estamos ainda neste período que se chama de semana do cliente, mas muitos estão falando também de mês do cliente, né? Alguns lojistas estão fazendo promoções mais amplas. Que cenário é esse? Que promoções são essas? Como é que está o comportamento do comércio? O cenário são campanhas. Cada lojista faz de uma maneira diferente, né? Uns dão desconto daqueles produtos que querem fazer uma promoção maior. Outros estão fazendo também promoções para o perfil de cada tipo de cliente, né? Estão valorizando o seu já cliente, né? Aquele que compra com recorrência. Também isso é uma questão que estão fazendo um bom trabalho sobre isso. Com o objetivo sempre de quê? De fidelizar, né? Com o objetivo de fidelizar e com isso aumentar as vendas e que seja também bom para o cliente, que ele vai conseguir também bons descontos. É de alguma forma já o aquecimento para o período de final de ano que nós teremos provavelmente o melhor momento do comércio? Sim, sim. A ideia é nós temos agora, nós vamos ter agora o Dia das Crianças, né? Sim, importante. O horário de outubro, que para um determinado segmento é quase que um segundo Natal, né? Então esse é um foco para um segmento. Depois vamos ter a Black Friday em novembro. Também já é uma antecipação do próprio Natal em si. E vamos ter o ápice disso, que seria o dezembro, né? Natal, só com o décimo terceiro, para poder fazer suas compras com cuidado, né? Com certo, vamos dizer assim, controle nas suas contas, mas que possa também comprar aquele presente que tanto necessita. O cliente, né? O telespectador que está nos acompanhando, que é a grande massa, né? Lógico que nós temos também telespectadores que são lojistas, mas a grande maioria são de consumidores, né? Afinal de contas é até necessário, né? É uma balança natural do mercado. Você tem que ter mais consumidor do que produto sendo oferecido, do que loja para oferecer os produtos. E aí eu pergunto, né? Focando mesmo no consumidor. O consumidor pode esperar ao longo, então, desse próximo período, desses próximos meses, boas promoções, promoções que realmente ajudem na hora de pagar as contas? Sim, sim. Tanto em preço quanto em prazos, né? Esse é o foco sempre dos lojistas, para que você fidelize, né? Você faça uma... Apesar que tem muitos lojistas que já estão também na web, mas a gente sempre fala que é importante ter uma web e também um atendimento personalizado ao vivo. Isso ajuda, né? Isso cativa, né? Isso fideliza o seu cliente. Que é muito importante, com certeza, né? A loja hoje não pode estar só mais no presencial. Pelo menos algumas delas, né? Tem segmento que tem sua característica específica e a gente até entende. E aí, então, o consumidor pode esperar essas promoções e ainda falando sobre o mês do cliente, a semana do cliente, né? Tem promoções que ainda estão em vigor, né? Sim, sim. Tem vários lojistas que estão continuando com a promoção até o final do mês, né? Então, ele... Até o final do estoque, né? Daqueles produtos. Então, é importante que o consumidor vá a essas lojas, porque essa promoção, ela vai durar até enquanto durar aquele estoque daquela promoção. E que isso, às vezes, se a pessoa deixar para a última hora, ela pode perder essa oportunidade. Uma promoção como essa, do dia do cliente, né? Do mês do cliente, semana do cliente, enfim, como preferir ser chamado, é um período, por exemplo, que permite a contratação de empregos temporários ou não é o caso especificamente nessa situação? Não tivemos uma demanda, a gente não soube de uma demanda mais expressiva nisso, né? A demanda maior sempre é no final do ano. Então, em dezembro, realmente, que é o com décimo terceiro, né? Há essa demanda. No momento, não tivemos essa informação que houve. Alguma loja pode ter contratado um ou outro, mas não num volume expressivo ainda. Para a gente encerrar, talvez esses empregos temporários seguem justamente no período final do ano. Sim, com certeza. Esse é o período onde se mais se contrata temporariamente, porque você precisa atender essa demanda que vem em dezembro, que já é uma questão já natural, já do próprio consumidor procurar. Perfeito. Eu quero muito agradecer a presença do senhor aqui. É extremamente importante ter conversas como essa, que eu acho que, de alguma forma, ajuda o público que está em casa, ajuda o cliente a entender, de fato, quais são suas possibilidades. Isso é muito importante, extremamente esclarecedor. Obrigado demais pela presença. Obrigado também. E lembrar que o mês continua, né? Estamos aí, todas as lojas à disposição, com promoções para atender toda a nossa clientela. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Você se vê.